Olá, um ótimo dia pra você! É um prazer ter você aqui conosco. Vamos conferir os principais assuntos de hoje? Mudança no tempo causa variação na oferta e nos preços de frutas e hortaliças. A chegada da seca e do frio já reflete, viu, nas cotações de produtos na Seasa. A melancia de Goiás vem conquistando novos mercados fora do país. Vamos ver como anda a colheita da fruta em Uruana. E vamos mostrar também a produção de mel na região conhecida como Vale do Rio Preto em Goiás. Você vai saber a diferença da criação de abelhas africanas e abelhas nativas, que são aquelas que não tem ferrão. E ainda uma receita deliciosa de canjica salgada. Quem vai preparar é a cantora Alessandra Lelis. O tempo tem refletido na oferta das frutas e hortaliças. A queda na produção provoca aumento de preços. A chegada do tempo mais frio e seco já provoca essa variação nas cotações de vários produtos na Seasa. Veja na reportagem da Frances Teres. Se os preços do repolho e da abóbora japonesa estão altos, o quiaba está na média. Já o abacaxi e a melancia estão em baixa. Agora a banana maçã não para de subir. De acordo com a cotação diária dos principais produtos comercializados na Seasa, a variação de preços dos legumes e frutas ocorre por vários fatores. Um deles, a mudança no clima. Tem o fator anti-safra, tem o fator climático. Esse é o mais decisivo que tem, que influencia nos preços. O clima, se é chuva, se é excesso de chuva, se é falta de chuva, se é frio, se é frio em excesso. Tudo isso traz consequências imediatas ao sistema de fornecimento de produtos no mercado. E isso altera os preços, ou para mais ou para menos. No dia a dia, o consumidor nem percebe a queda de preços. Já na Seasa, a variação é grande. A caixa do quiabo, por exemplo, no início de fevereiro chegou a 120 reais. Hoje está a 80. Porém, se o clima esfriar, o preço volta a subir. E esse quiabo bonito aí veio de onde? Lá de Nova Veneza. Produtor, nós planta, nós colhe, nós bate veneno, aduba, nós faz tudo lá. E quando muda o clima, vocês colhem menos, é isso? Sim, com certeza. Em coisa de 30 caixas, cai para 15, 14 caixas. Sente mesmo? Sente e sente no bolso também, que o preço sobe mesmo. Aí a caixa deve ir para quanto? Aí vai para 120, para cima. O período de estiagem influencia diretamente nesse sobe e desce dos preços. O abacaxi pérola chegou a custar 10 reais a unidade. O abacaxi para nós hoje está custando a média de 3 reais o médio. O graúdo está a faixa de 5, 7 reais. Deu um abaixado? Deu um abaixado, mas ainda não abaixou bastante, porque está vindo de fora. E quando começa a produção daqui de Jaraguá, o abacaxi é o abacaxi melhor, entendeu? Tem uma saída melhor, entendeu? O saco de limão taiti caiu de 120 reais para 35 reais. Do produtor para a ceasa, da ceasa para a mesa do consumidor. O preço é assim, flutuante, lá em cima, lá embaixo. É preciso estar atento para não faltar legumes e frutas em casa. Josué ressalta que quem busca economia precisa pechinchar. A grande vantagem dos hortifrutos são as opções que são oferecidas pelas inúmeras variedades de preços. Se alguns produtos estão em alta, buscar aqueles que estão mais em conta. Então, tem produtos, sim, que estão mais em conta, estão baratos, que dá para consumir, entendeu? E outra coisa, os preços que nós divulgamos, normalmente, são os produtos, vamos dizer assim, tipo 1. Mas tem aquele tipo 2, tem o tipo 3. Por exemplo, uma caixa de um determinado produto que custa 100 reais, o tipo 2 vai custar 60, 50 reais. Ele não tem menos qualidade do que aquele primeiro, mas o que vai variar isso aí é a classificação do padrão do produto no mercado. Os comerciantes da central de abastecimento vendem no atacado e no varejo. Porque vem gente aqui também que é o consumidor final comprando sem ser em grande quantidade, ele também procura economizar aqui na ceasa? Procura. É porque é bem mais barato, né, do que no mercado. O pessoal de fora compra, eles têm que ganhar. Aí nós aqui, o preço que eu estou vendendo atacado é o preço de avarejo. Aí o povo consegue economizar? Consegue economizar. Vem cá, nós temos agora imagens de uma prova de laço que aconteceu no município de Caldazinha, a cerca de 30 quilômetros aqui de Goiânia. Foi o primeiro Team Hoping Show realizado nesse rancho aqui, lá em Caldazinha. Aproximadamente 700 competidores de várias regiões do Brasil participaram das provas de laço com cerca de 500 animais. Os melhores colocados ganharam carro e premiação em dinheiro, viu? Segundo os organizadores, outros eventos como esse serão promovidos aqui na região. E olha, já é tempo de colheita em Uruana, a capital brasileira da melancia. E a fruta plantada aqui em Goiás tem conquistado novos mercados também fora do país. Veja com o Gabriel Almeida. Por aqui, os trabalhos de colheita já começaram. Durante uma semana, todos os dias serão assim. Donos de frutarias, mercados e vendedores autônomos chegam para garantir a melhor fruta, para depois vender ao consumidor final. Essa fazenda é do seu João Moreira, mas ele prefere ser chamado de neto. Há mais de 35 anos, ele trabalha com a produção da melancia, uma tradição da família. Para a fruta chegar nesse ponto, são 120 dias de muito trabalho. O primeiro passo aqui é a preparação do solo, né? A gente faz a preparação do solo, depois a gente faz os semeios em viveiro, que essas plantas já estão semeando em viveiro. Então já tem 95 dias que foram semeadas em viveiro. Que já foram colocadas no campo, tem 70 dias que já estão colocadas no campo. Ele produz três tipos de melancia. Duas são plantadas só para venda. A outra serve para vender também, mas a principal função dela é ajudar na polinização. Aqui tem a melancia pingo doce. Ela tem essa casca escura, menos sementes, é menor e são vendidas para um público selecionado. Dizem que ela é bem doce. Eu experimentei e garanto que é uma delícia. Docinha, hein? Muito bom. Tem também a melancia manchester. Essa é a comum, que quase todo mundo conhece. Ela pesa em média 10 quilos e tem cerca de 30 centímetros de comprimento. Além de ser vendida no Brasil, ela também é exportada para outros países. E essa terceira é a prêmio, usada para a polinização da melancia pingo doce. Essa melancia casca escura, ela é quase sem sementes. Ela não faz a auto-polinização. A abelha, a flor dela, não faz a auto-polinização. A abelha precisa de outra planta que tenha sementes, que é essa outra variedade aqui, que tenha sementes para a abelha fazer a polinização, o cruzamento de uma variedade com outra variedade. Lá em 2009, há 14 anos atrás, o seu neto descobriu um sistema de irrigação que potencializa o adubo e faz a lavoura ser sustentável, economizando na quantidade de água para irrigação. O sistema é muito simples. Ele utiliza uma fita gotejadora e por cima dessa fita vem uma manta plástica, que protege a terra. Essa terra aqui, olha, foi irrigada há quatro dias atrás e ela continua molhada, fazendo com que a lavoura economize água e potencialize o adubo que está aqui dentro. O seu neto trabalha com a exportação de melancia comum para os países do Mercosul. As exportações da fruta brasileira tiveram um desempenho positivo em 2022. De janeiro a setembro, o país registrou um faturamento de mais de 26 milhões de dólares com as vendas externas da fruta, um incremento de mais de 9% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Goiás possui pouca representatividade nas exportações nacionais. No entanto, em 2022, observou-se a abertura de novos mercados para a melancia goiana, com vendas para países como a Argentina e Uruguai. Já tem 25 anos que eu exporto para o Mercosul. Argentina, Paraguai e Uruguai. E é um mercado que só aquece mesmo a partir de agosto, segundo semestre. O transporte para a Argentina será feito nesse caminhão, que precisa ser refrigerado. Só nessa fazenda onde estamos são 45 hectares de plantação. Durante o primeiro semestre, seu neto chega a colher de 40 a 50 toneladas de melancia por hectare. Mas a partir de agosto, por conta das condições climáticas, ele deve colher a partir de 60 toneladas por hectare. Essa aqui pegou um pouco de chuva, agora pegou um pouco de frio no final. Então, a produtividade nessa época não é a produtividade cheia. Aqui vai ficar em torno de 40 a 50 toneladas por hectare. No segundo semestre, a partir de agosto, setembro e outubro, aí chega a passar de 60 toneladas por hectare. Todos os cortes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto corte. E agora, o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Que tal ser um técnico de campo ou instrutor de cursos do Senar Goiás? A instituição está com cadastro aberto para pessoas atuarem como prestadoras de serviço. Conosco hoje a Kelly Baliano, que é gerente pedagógica do Senar Goiás. Kelly, bem-vinda. Obrigada pela participação aqui com a gente. Conta para a gente quais são as áreas de formação que podem ser cadastradas e quais as mais requisitadas também. O Senar conta com várias áreas de formação, desde a mecanização até a área de alimentação. Essas áreas, elas estão todas disponíveis no nosso site. São mais de 200 cursos. O interessante é o candidato entrar no nosso site, olhar todas as áreas de formação e aquela que ele tiver interesse, ele fazer o cadastro. E aí, como é que é feito esse cadastro também? Como que é o trabalho dessas pessoas? Nós temos várias áreas. Nós temos desde a área de técnico de campo, instrutoria como atendimento em saúde. Todos esses técnicos, eles vão para o campo, os instrutores, eles ministram treinamentos e os técnicos de campo fazem assessoria técnica dos nossos produtores rurais. A gente está vendo um QR Code ali na tela agora, as pessoas que quiserem se cadastrar podem abrir a câmera do telefone e apontar para o QR Code que já vai direcionar. É fácil, fácil? Para preencher, por exemplo, os dados são simples? Sim, é fácil. É só entrar no cadastro, fazer o cadastro com os dados pessoais, a área de interesse e a experiência que ele tem e escolher qual área que ele vai se cadastrar. Depois disso, a gente convida para fazer o processo de credenciamento. Entendi. E aí, por exemplo, tendo aquela vaga, aquela disponibilidade, estando tudo certo com os dados, a contratação é imediata? Imediata. Ele participa desse processo, desse cadastro, faz o processo de uma entrevista, está tudo ok, ele nos apresentou a documentação e já começa a atuar no Senar. Que bacana. E normalmente a pessoa vai escolher aquela área que tem mais facilidade, que gosta mais afinidade também, né? Com certeza. E o pagamento, Kelly? Como é que é? Como é que é feito? Como é que funciona isso? A gente paga os prestadores de serviço por hora aula ou hora assistência técnica. Então, cada hora trabalhada tem um valor diferente. O assistente técnico. Depende de cada área também, né? Exatamente. E da formação, se ele for graduado, se ele for técnico, tem um valor diferenciado. Mas no site se encontram todos esses valores lá para ele procurar. E aí, claro que vai variar também de acordo com o tempo de serviço prestado a cada vez, dependendo da variação da carga horária, né? Exatamente. Nós temos cursos desde 8 horas até 200 horas. Então, à medida que ele for trabalhando, mais horas trabalhadas, mais o valor ele recebe. Que bacana, Kelly. Muito interessante. Então, para você que está nos acompanhando aí, pode abrir a câmera do seu telefone. Está aqui no cantinho aqui, ó. E tem o telefone também, 3412-2700, para você tirar qualquer dúvida. Abre aí a ponta para o QR Code, que a oportunidade está aí para quem quer, né, Kelly? Exatamente. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo, a cidade. A seguir, uma reportagem especial sobre produção de mel na região conhecida como Vale do Rio Preto. E ainda uma receita de canjica salgada preparada pela cantora Alessandra Lely. Você não pode perder. Estamos de volta com o AgroRecord. Olha, vai ser publicado amanhã o edital do Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás. Um programa que beneficia famílias do campo e também da cidade. Está com a gente aqui agora a Superintendente de Produção Rural Sustentável da CEAPA, Patrícia Honorato. Bem-vinda. Obrigada pela participação aqui conosco, Patrícia. Muito obrigada pelo convite, Manuela. Conta para a gente como é que vai funcionar esse programa. O Programa de Aquisição de Alimentos do Estado de Goiás, ele traz uma nova vertente de vantagem e inclusão produtiva, que é o maior foco do benefício do governo de Goiás. A gente está com a pretensão de atender até 1.330 produtores, levando alimentos a quem mais precisa. O Programa de Aquisição de Alimentos, ele vem com uma vertente de fazer a compra dos alimentos pelo governo do Estado e a sua doação simultânea para as entidades que cuidam de público em situação de vulnerabilidade social. Então, a gente compra alimentos e doa a quem mais precisa. Naturalmente, a gente sabe que o produtor vai conseguir, então, vender mais, passar isso mais para frente. Mas quais as principais vantagens para os produtores? As principais vantagens a gente oferece preços competitivos com a tabela da Conab e o produtor pode entregar até 15 mil reais. Então, já é uma nova atualização que a gente trouxe nesse edital, que os produtores vão poder entregar até 160 tipos de alimentos. Então, isso vai desde hortifruti, produtos processados, biscoitos, doces, até mesmo carne. Então, a gente tem um leque de opções muito grandes que vai fornecer muitos benefícios aos agricultores. E uma nova possibilidade de comercialização, que muitas das vezes eles não possuem. E o Estado vai comprar esses alimentos. Que bacana. E agora, me fala uma coisa. De que forma que os alimentos vão chegar a essas pessoas beneficiadas? O Estado, por meio da EMATER, por meio da OVG, que são os nossos parceiros, nossos grandes parceiros nessa execução, a EMATER vai estar cadastrando essas entidades. É importante que, por exemplo, todas as entidades de todos os municípios interessados entrem pelo site da OVG, façam o seu cadastro, e estejam aptas e se tornem aptas a poder receber esses produtos. Os produtores, com parceria da EMATER, podem ir nos seus escritórios locais, fazer os seus cadastramentos e estarem aptos a vender. Então, a gente vai fazer essa interlocução lá no campo. É entrega na ponta, o produtor entrega no seu município. É facilitar para ele também, né? Exatamente. E para a economia do Estado, o que esse programa representa, Patrícia? Representa geração de renda, melhoria de qualidade de vida. O produtor, ele vai ter 15 mil reais para poder investir na sua produção, para poder girar a economia do seu município, para poder fomentar o seu município e a sua família. No fim das contas, todo mundo sai ganhando, né? Movimento é a economia como um todo, né? Todo mundo sai ganhando. Não tem jeito. Pessoas em situação de vulnerabilidade vão comer alimentos de qualidade, que é a maior preocupação que a gente tem. A gente sabe que o agricultor familiar produz com excelência, e é isso que a gente quer levar. Muito bacana essa iniciativa. Agora, aproveitando que você está aqui conosco, eu vou mudar um pouquinho de assunto. Na última terça-feira, o IBGE divulgou novos números para a atual safra agrícola. Mostra que a produção nacional deve registrar um novo recorde em 2023, como estimativa, né? Que deve ultrapassar 305 milhões de toneladas. Como é que está o desempenho da safra de Goiás, de acordo com esses dados? O desempenho da safra de Goiás é muito positivo. Os dados do IBGE corroboram também com os dados da Conab, que foram estabelecidos mensalmente. É importante a gente falar que são dados preliminares de safra. Mas a gente tem dados muito positivos para soja, milho, e especialmente também nessa edição, a gente trouxe um panorama para sorgo. Que é uma novidade. Então, a gente tem dados muito positivos. Claro que são dados preliminares, que colocam Goiás entre o terceiro ou quarto maior produtor. Mas tudo indica que a gente deve ficar em terceiro, né? Tudo indica que nós ficaremos em terceiro. Pelos dados da Conab, a gente já tem dados de produção muito positivos. Então, a gente traz cada vez mais dados positivos de safra. Os indicadores mostram que Goiás tem uma aptidão realmente positiva, que essa safra foi especial para o Estado. Agora, a gente sabe que tem a lei da oferta e da procura, né? Então, assim, se tem uma demanda muito grande, a gente sabe que pode cair o preço. Produtor, tem motivo para se preocupar com isso? Claro. O momento exige cautela. Sim. Nós estamos acompanhando, os preços realmente estão flutuando bastante. Nós começamos com preços muito atrativos de soja, pessoal feio, com uma expectativa boa. Produtores que não fecharam, se consolidaram, estão realmente sendo penalizados por uma queda do preço. E o momento existe cautela. Então, os preços estão tendo essa variação e a gente está acompanhando com muito zelo e cautela o momento. Cautela é acima de tudo, né, Patrícia? Com certeza. Obrigada. Mas nada de desespero, né? Não, nada de desespero. Nossas produções mostram que o Estado tem uma aptidão agrícola e isso é importante, mostrar a força do nosso Estado. Exato. Temos um grande potencial, né? Sem dúvida. O país inteiro sabe disso, né? O país inteiro sabe. Muito obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia para você. Olha o alimento mais rico do mundo, um doce presente fabricado por pequeninos seres abençoados e importantes para toda a produção agrícola. Você confere agora a produção de mel na região do Vale do Rio Preto. Saulo Lopes mostra tudo. No balanço do vento, nós vamos rodando na poeira, na estrada adentro. Nas encostas do Vale do Rio Preto, cortado pela serpente de aço. Esse trem que transporta toneladas de grãos até o Porto de Santos. Neste lugar onde a água brinca de cair, é a morada desse som. Vocês já viram a paisagem em que a gente está. É o Vale do Rio Preto, um rio que tem aqui na região, no coração do Cerrado, aqui nas proximidades de Rio Verde. O caminho hoje é para mostrar a produção de mel, produção sustentável que as abelhas se alimentam de toda essa mata nativa do Cerrado. Ali tem pau d'óleo, tem jatobá, pequi e toda a florada nativa do Cerrado. Está aqui o Fernando, que vai ser o nosso guia especialista em criação de abelhas. E ali na frente, né Fernando, estão todas elas. São mais ou menos quantas colmeias? Ali está em torno de 15 colmeias. Hoje o nosso passeio vai ser com as abelhas africanizadas e as abelhas indígenas sem ferrão. Para entrar neste palco, é preciso um figurino especial para toda a equipe. A gente se veste como astronautas do Cerrado. Cada colmeia dessa pode produzir cerca de 40 quilos cada uma, na época de máxima produção, a partir de outubro. Nessa época, ele está fazendo o manejo. O que a gente tem agora aqui é o processo de fumegamento. O Fernando está jogando a fumaça para que os indivíduos das colmeias, ao todo são 15, fiquem mais calmas, assim que a gente se aproximar. A roupa é adequada, é a melhor do mercado, segundo o Fernando. Elas já se aproximam de mim e do Plínio também ali, elas já começam a chegar e as abelhas moram nesse condomínio aqui. Condomínio chique. Isso aqui é uma abelha marmelada, ela foi pega em uma comédia europeia. Esses pneus estão aqui, porque quando a gente vai pegando as abelhas, a gente vai colocando aqui. E aí dentro de uma comédia europeia, entrou uma abelha marmelada. Aí nós fizemos a transferência dela para essa caixinha. Então aqui está a comédia dela. A marmelada é sem ferrão. Sem ferrão, abelha indígena, sem ferrão. A rainha dela aqui, olha aqui, que bacana, na ponta do meu dedo, vai subir. Entrou para dentro dos ovos ali. E a marmelada, ela faz esses potinhos. Cada um potinho desse é onde vai nascer uma nova abelha. Entendeu? Já as outras abelhas fazem disco. As abelhas sem ferrão convivem tranquilamente com as mais agressivas, então, nesse caso aqui. A gente pode ver isso, né? Convivem sem problema algum. Está uma zoeira aqui no meu ouvido. Aqui elas estão aqui, na câmera também, vocês estão vendo aqui. Elas estão atacando o máximo que elas podem. Ó. Vamos lá ver o Fernando. Nós estamos em torno de 60 dias para chegar à florada do cerrado, onde que vem primeiro o cipau uva e depois vem a florada do cerrado mesmo, que todas as árvores vêm a soltar flor. E até lá, o que nós devemos fazer? Nós fazemos a manutenção dessas colônias. Nós introduzimos cera veolada para aumentar a câmara de cria e introduzimos uma alimentação, que é água com açúcar. Essa alimentação, nós viemos aqui ontem, fizemos ela. Então, aqui está um pote de água com açúcar. Então, nós colocamos para ela para quê? Para que o enxame desenvolva, a rainha venha fazer postura e aumente a colônia. Nesse caso, você consegue duplicar o número de indivíduos, de 40 mil para 80 mil indivíduos? Para 80 mil indivíduos. Para quando chegar na florada, esse enxame aqui está monstruoso, em torno de 80 mil indivíduos. Essas colmeias aqui, você não tem só apenas abelhas agressivas, africanizadas. Você tem também as sem ferrão, né? Não, nós também temos as colônias de abelhas sem ferrão. No mundo, existe em torno de 500 colônias de abelhas sem ferrão. No Brasil, 240. Dessas 240, nós temos um total de 27 colônias. Dez dias antes da florada, as abelhas nos identificam que está chegando a florada. Elas começam a fazer postura de zangão e postura de realeira. Vem fazendo as realeiras para ser as novas rainhas. O enxame quer dividir naturalmente. Por quê? O enxame já está super populoso e ele quer dividir porque está vindo abundância de alimento. Nessa hora, nós tiramos parte do zangão e tiramos também as realeiras. Para quê? Para que o enxame não se divida. Seja um enxame super populoso na florada. Muito bem. O pessoal está vendo a gente em casa aqui, né? Eu escondido nisso aqui, o Fernando, mas está super seguro. Mas eu acho que já está bom nisso aqui. Vamos lá nas outras sem ferrão? Vamos lá. Lá mais tranquilo. Vamos embora. A fazenda onde o Fernando produz o mel tem bastante mata fechada. O que oferece diversidade de néctar para a população de abelhas. Agora nós estamos numa parte da fazenda de uma matinha mais fechada, onde o Fernando cria as abelhas sem ferrão. São seis espécies. Ele tem ali, naquela casinha pequena, as colmeias. E a gente nota a diferença. Elas apenas sobrevoam, não atacam, não são nada agressivas. E uma diferença bem substancial aí do sol aqui. O quilo de mel produzido por essas abelhas alcança no mercado mais de 700 reais. O quilo da abelha africanizada, 50 reais. Mais de dez vezes o valor. O apiário das espécies sem ferrão fica debaixo de duas árvores típicas do cerrado. A boca boa e um bequizê. Aqui, o Fernando é muito feliz. O Vale do Rio Preto é uma área onde há plantios de soja, milho e criação de gado. Lugar onde o olhar pode se dirigir para a beleza de quedas d'água ou se encantar com o quilométrico trem de carga. Que tem hora marcada para arriscar a paisagem no seu caminho até o Porto de Santos, levando à produção de grãos a riqueza da região sudoeste. Mas o Fernando e as suas parceiras produzem o ouro doce das flores. Cada abelhinha que vive até 50 dias pode voar na época de produção, geralmente em outubro, até 5 quilômetros, para encontrar néctar e pólen. Uma comédia dessa tem em torno de 4 a 5 mil indivíduos. Na florada consegue produzir de 2 a 4 quilos de mel. E cada quilo de mel custa? Em torno de 700 reais. E não é só o mel dessa abelha não, apesar que o da europeia também. Mas dessa abelha aqui, você consegue vender o pólen dela. Olha aqui o mel. Ah, sim. O pólen dela o pessoal usa na gastronomia para temperar saladas, fazer alguns pratos. É uma coisa mais sofisticada. Mais sofisticada. Se a caixinha é pequena, você pode estar imaginando, será que eu posso criar um apartamento? Você pode criar um apartamento... Ou numa casa, sei lá, numa casa menor assim, porque ela parece que não demanda grande quantidade de matéria-prima. Isso aqui é o melhor pet que uma pessoa pode ter. Criar abelha. Criar abelha. Por exemplo, você tem um cachorrinho, você vai viajar, você tem que deixar com alguém, tem que alimentar, tem que catar o cocôzinho. É verdade. Isso aqui não, você colocou lá na prateleira da sua casa. Tendo o mínimo de cuidado possível, não é só pegar e jogar lá. Você vê, não colocar onde o sol bate direto, onde que seja claro, ela vai te produzir de 2 a 4 quilos de mel por ano, um mel super saboroso e você ter um pet em casa. Essa aqui é a urussu amarela. Uruçu amarela. Isso, ela é uma abelha nativa nossa também. Nós podemos observar aqui, ó, isso aqui tudo são potes de mel. Essa é menor do que a tiúba, né? Menor do que a tiúba, isso. Isso aqui são os potes onde ela deposita o mel dela e aqui embaixo onde são a câmara de cria dela. Tem um pouquinho de mel lá. Tem, tem bastante mel aqui. Nossa, tem muito mel. Tem um melzinho docinho, hein? Bem suave, bem gostoso. Dessas abelhas sem ferrão, qual da sua criação que você tem aqui nesse apiário, a mais rara? A mais rara? É. A urussu amarela está entrando em extinção. Que é essa aqui. Só que essa aqui a gente consegue capturar aqui em Rio Verde e ainda no Rio Preto. Eu já capturei três colônias aqui. Já a urussu cinzenta, a tiúba, essa abelha já foi extinta. A gente não tem ela mais aqui na natureza. Você estava nos dizendo que uma abelha, quando encontra pólen de qualidade, longe, numa florada, ela volta para avisar para as companheiras. Isso. Como é que é a dança que ela faz? Você falou que ela dança em oito? Quando ela encontra um néctar ou pólen, ela vai na colmeia, ela vai na florada, capta aquele alimento e volta para a colmeia. Quando ela chega na colmeia, ela começa a esfregar a bundinha nas perninhas e fazer uma dancinha em oito. Ela está falando quanto que ela tem que bater as asas sentindo ao sol, quanto que ela tem que virar para qualquer lado e quantas vezes ela tem que bater asas até chegar na fonte de néctar. Mentira. Só com essa informação, a abelha não precisa saber onde que é. Ela sai, bate as asas tantas vezes e chega na fonte de néctar e de pólen. Numa dancinha e fazendo oito, ela conta tudo? Ela conta tudo. Aê! Aê! Ele vai retirar o mel da urussu amarela. Isso. Que é muito utilizada na alta gastronomia né Fernando? Esse mel ele tem um sabor diferente, ele lembra um pouco o queijo. Ele tem um sabor mais envelhecido, naturalmente, por conta das enzimas das abelhas. Então ele consegue transferir esse sabor para o mel. Olha só. E é um mel muito saboroso. Quer experimentar? Quero. Deixa eu ver. Paca um pouco na mão assim ó. Tá bom. É. Ele é envelhecido né? Naturalmente. Tem um gosto muito bom. Colocar numa salada deve ficar bom demais, não fica? Com a mostarda de Dijon fica espetáculo. O Fernando se concentra agora no manejo das espécies sem ferrão. São as tubunas, benjuí, tiúba, ainda tem mandaguari, tubiba e jatai. O Fernando explica direitinho como funciona a produção das parceiras. Isso aqui ó, é a própolis que o Fernando removeu ali com uma grande camada da comé da abelha benjuí. E ela pode ser colocada em álcool de cereais e se torna uma própolis né? Isso, você coloca ela na mesma proporção de massa, você põe de líquido de álcool de cereais. Aí você deixa num recipiente âmbar, que seja escuro, e você homogeniza isso aí 5 minutos por dia. Durante 60 dias, aí depois você extrai. Homogenizar, só lembrando, tem que mexer. Isso, mexer, como ele vai estar num recipiente fechado, pode sacudir. Com 30 dias tá pronto. 60 dias. 60 dias você tem o extrato da própolis. Muito bom. E a borra, eu vou falar mais, a borra você ainda não vai desperdiçar, que você pode fazer atrativo pra pegar uma abelha sem ferrão. O amor por esses delicados seres discretos, sustentáveis e produtivos, brotou de forma curiosa. Eu ficava sentado na cadeira, vendo elas entrarem e saírem, estudando o comportamento delas. Sim. E hoje eu tenho em torno de 450 colônias e nem dá pra mim ter esse tempo todo mais, porque eu tenho que ir em vários locais, porque eu tenho abelha aqui, tem em Doverlândia, tem em Santa Helena. Eu gosto, sou apaixonado pela natureza. E as abelhas, por que eu me apaixonei tanto pelas abelhas? Eu tinha vontade de criar porco e criar galinha. Mas aí, como eu não tenho área, a abelha me proporciona eu não ter que estar no local todo dia. Então eu posso vir aqui uma vez por semana. Elas estão trabalhando diariamente pra mim e uma vez por semana eu venho aqui e dou o que ela precisa, que é um pouquinho de atenção. O sol vai se pondo no vale do Rio Preto, pondo fim ao dia das abelhas que vivem tão pouco, mas cuja tarefa é preciosa. O mel é a parte doce. Mas se não fossem elas, a produção de alimentos no mundo estaria comprometida. São elas que, enquanto pegam o néctar das flores, polinizam as plantas, fazendo com que os frutos nasçam e cresçam robustos, saudáveis. Portanto, que haja mais Fernandos pelo mundo. A natureza é muito perfeita mesmo, né? Agora vamos para os cursos de capacitação para o mercado agro. Abrindo aqui com Petrolina de Goiás, hein? O Senar oferece curso lá em Petrolina de Goiás de produção artesanal de doces, do dia 20 ao dia 23 de junho. Informações no Sindicato de Petrolina, o telefone está aí na tela para você. Curso de pilotagem de drones em Itumbiara, do dia 26 ao dia 28 de junho. Informações no Sindicato Rural de Itumbiara, telefone também na tela. Curso de fruticultura em Palminópolis, do dia 26 ao dia 28 de junho. Informações na Comap, que é uma cooperativa de Palminópolis. O telefone também está aí na tela para você, pode tirar uma fotinha aí para ficar mais fácil, tá? Agora me fala aqui uma coisa, você vai ficar em casa hoje? Veja o que vai rolar daqui a pouquinho no programa do Faro. Uma doce história. Você vai conhecer a rainha da cocada, a Vânia. E ainda, Lecha e Carioca, no Delivery do Faro. A seguir, você vai aprender uma receita de canjica salgada. Quem vai ensinar tudo e também cantar muito é a Alessandra Lelis. O seu olhar quer te ver dentro do meu Minha bovila dilata, não sigo, ela relata que o meu amor é seu Já estão de volta com o AgroRecord e vamos direto saber como estão os preços dos produtos agropecuários? Vem aqui comigo. Olha, vamos começar com a cotação da soja. Em Anápolis, o preço médio semanal da saca de 60 quilos é de R$ 110,00. Em Catalão, R$ 114,50. A variação da semana em Goiás é negativa, viu? De 2,1%. Vamos agora para a cotação do milho. Em Silvânia, a saca de 60 quilos está R$ 40,25. Em Rio Verde, R$ 39,00. A variação da semana em Goiás é negativa, de 8,3%. Agora, a cotação do boi gordo. Em Goiânia, o preço médio da Arroba à Vista está R$ 200,25. Em Porangatu, R$ 195,00. A variação da semana em Goiás é de menos 3,6%. Agora, vem aqui para mim, por gentileza, que eu quero te convidar para aprender uma receita de canjica salgada, que é de dar água na boca. A cantora Alessandra Lelis é quem ensina a fazer esse prato diferente, claro, ao som de muita moda sertaneja. Vamos acompanhar juntos? Amiga, tô passando aí Separa, pequena e o colchão frio O boi eu já mantei sumir Mudei de vida, voltei a sorrir Onde é que eu vim meter a cara? Nem cachorro faça o que eu passei aqui E quando esse amor investir no amor escondido Quem vai ressarcir? Será que tem 0,800 saindo o consumidor Pra devolução de amor Ou veio com defeito Esse boy não me pensou Solteira de novo Será que tem 0,800 saindo o consumidor? Pra devolução de amor Ou veio com defeito Esse boy não me pensou Solteira de novo eu tô Solteira de novo eu tô Solteira de novo eu tô Eita, que maravilha! Estamos aqui com ela, Alessandra, Lelys, os músicos também Seja super bem-vinda, viu, Alê? Você não vai só cantar aqui pra gente Cantar bem, a gente já viu que você canta super bem Agora eu quero saber se você manda bem assim também na cozinha Ou não? Então, mamãe A cara aqui entregou um pouquinho É mais ou menos, mais ou menos É assim Dá pro gasto? É É porque, assim, há muito tempo eu moro sozinha, né? Às vezes, quando a gente mora sozinho Você não cozinha só pra você Então, no passado eu cozinhava muito Quando os meus filhos moravam comigo Eu já vi você cantando E você gosta mesmo daquele sertanejo Raiz, daquele modão Está no seu coração E é o que você canta hoje, né? É o que eu amo fazer É cantar modão Já me titularam como rainha do modão E eu me amargo isso aí Eu acho que é bom Rainha do modão Então vamos de modão? Bora! Bora de modão? Bora! Eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que decidir Vai! Se teu amor acabou Diz pra mim Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo posso até enlouquecer Diz É pior O que você tem que perder Diz Que está na hora deste jogo Se a casa Se é pra ficar Assim prefiro Termina Mesmo te amando Eu posso te dizer Adeus 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 Eita Goiás Agora só faltou aquela Candiquinha salgada Pra ficar perfeito Chegou a hora da verdade A Ale vai fazer aqui A candica salgada E eu já estou aqui sentindo Aquele cheirinho maravilhoso O que tem aqui de ingrediente A Ale Está tudo bonito Então Aqui na panela de pressão Como eu não tive tempo Geralmente Você pega a candica E deixa ela Uma noite de molho Que eu acho É que nem o feijão Para ela dar aquela inchada Então ela não deu essa inchada Então ela vai ter que ficar Um pouquinho mais tempo Na panela de pressão Mas geralmente A gente coloca de molho Então aqui dentro dessa panela A gente já tem a carne de sol Juntamente com a candica Porque aí já mistura Um pouquinho o gosto Já pega o sabor E você não precisa colocar Duas panelas Para poder cozinhar Já coloca tudo junto Já fica aquele saborzinho Quanto de quantidade aqui, Ale? Olha aqui Um pacote de candica Dá Isso depende também De sua família Aqui a gente fez um A gente está fazendo aqui Uma medida Um pacote de candica Acho que dá mais ou menos Um quilo Mais 400 gramas De carne de sol Carne de Carne seca Você compra No mercado mesmo E aqui sem nenhum tempero É só o temperinho Da carne mesmo E a carne já é um pouquinho Salgada Então antes de colocar Os ovos Você tem que dar aquela Provadinha Para ver como é que ficou O gostinho Na candica Se deu uma salgadinha Você vai deixar Quanto tempo aqui, Ale? Por volta de 40 minutos Nath Fica bom Mas se tivesse deixado De molho De ontem para hoje Não precisaria ficar 40 minutos Mas acho que já está Quase aí Nesse tempo Já está quase bom O cheiro Já está cheirando Pena que pela televisão O pessoal não consegue Sentir o cheiro É maravilhoso Sente E gente Tem vários outros Ingredientes aqui Maravilhosos Isso aí A gente usou Três Três Cabecinhas de alho Uma cebola inteira Picadinha Aqui nós temos Quatro linguiças Calabresa Cortadinha também Dois tomates Um tomate ou dois tomates? São dois tomates Cebolinha Que você vai colocar Só no final E aqui gente É extrato de tomate puro A gente vê que é grosso Não é aquele extrato Que você compra pronto Com gosto Não É extrato de tomate puro Aí vai da preferência De cada pessoa E eu quero dizer Aqui né gente Que se não a minha mãe Mata eu Aqui gente É a cozinha da bagunça Aqui é a cozinha Do churrasco Final de semana É a cozinha que a gente faz A bagunça No fim de semana Galera Então é assim De qualquer jeito E a gente tem a cozinha Lá de dentro Coisa de mãe Agora gente A Alessandra estava preocupada Que ela falou Nath Se eu não falar Que essa cozinha É a cozinha da bagunça Minha mãe me mata Coisa de mãe Então aqui eu já tirei A pressão A cozinha já está Bem Bem cozidinha Com a carne Então aqui é a cozinha Que já está pronta Ela deu aquela inchadinha Então eu vou colocar aqui Deixar reservado E vou usar agora A panela Você pode usar a panela Que você tiver em casa Acho que quanto mais Quanto mais escondinha Melhor Eu pelo menos gosto Muito de usar assim E aí você pode usar Gente Olha Você pode usar manteiga Você pode usar óleo Você pode usar Azeite O que você tiver em casa O que você gostar mais Eu adoro azeite Eu uso um roxinho Que ele tem Uma qualidade melhor Para cozinhar O azeite ele tem As suas qualidades Né Nath Ele tem Faz bem para a saúde Não ele tem aquele negócio Tem o que você usa Para cozinhar Tem o que você usa Para salada Então as pessoas Não costumam saber disso No mercado Quando você for olhar O rótulo Tem escrito no rótulo Dos azeites Que tipo Para que tipo de azeite é Aí tem o vermelho Também tem para cozinhar Enfim Gente A primeira coisa Que vocês vão fazer É dar uma dourada Na cebola Então aqui eu usei Acho que já falei Os ingredientes A quantidade Então aqui Ela está inteirinha Está vendo Mas toda tocadinha Foi uma cebola inteira Tá Aqui já deu Uma esquentadinha Pode fechar a esquentagem Não tem problema A gente tem que descovar A mão está limpa Eu use a mão Vê o jeito Está vendo Então a gente É assim É assim cozinhar É assim Aí Essa tira já está E toda Animada Aí deixa Dar aquela douradinha E depois Você já vem aqui Com a Ó Com a calabresa Toda cortadinha já Você também corta De acordo com o que você preferir Você pode fazer ela Menosinha Pode fazer ela maior Coloca o tomate Coloca tudo, tá gente? Porque eu tomo riagem não Vou botar tomate Para comer mais tarde não Cortou um pouco Vai ficar aquela canjica Recheada Né Alê Recheadinha Aí vem com Vem com o extrato Gente O negócio aqui Tá bonito O caldo já tá grosso Hein Alê Que delícia Que maravilha E cheiroso E cheiroso demais E agora E agora Que eu tô doida pra comer Já passou os dez minutinhos Você vê que ela deu uma Como que é? Já pegou a consistência Já pegou a consistência Aqui ó Gente tá maravilhoso Olha só Tá grossinha Eu tô com água na boca já mesmo Eu também Tô pronta pra comer já Agora já tá pronto Só que eu tô achando que a panela vai ficar pequena Eu vou pedir aqui a produção pra me ajudar E eu vou trocar essa panela Aqui mesmo Ao vivo e a cores, tá gente? Eu acho que essa panela é um pouquinho mais fundinha Mais funda Nós vamos passar pra cá Olha isso, gente Olha só Que delícia Que delícia Tampago Tampago Fica aqui embaixo Aí Não fui eu, tá gente? Eu até fiz bonitinha Aqui a panela como tá fria, né? Aí agora Já vai colocar essa dica aqui A gente vai tirar essa dica direto Com uma espumadeira Direto da panela de pressão pra cá Pra tirar o excesso de água, né? Pra tirar o excesso de água Pra gente não precisar escorrer Até porque como ela incha Fica pouca água, né? Ó, você vê que tem até ali embaixo Deu até aquela matinha, ó Tá vendo? Hum, delícia Então a gente vai pegando aqui Se cair um pouquinho o fogão Faz parte Faz parte Com a carne, tá vendo? Olha só A carne tá molinha, tá derretendo Que delícia Todos estão preparados? Espero comer uma canjica salgada Eu estou super preparada Pra experimentar a canjica salgada Hora da verdade Cheirando bem tá Vamos experimentar, né, gente? Primeira vez na vida comendo Canjica salgada A doce eu já amo, Ale Vamos ver Ai, meu Deus É a hora da verdade Mas é bom demais Gente, tá bom demais Que delícia É bem temperadinho Delicioso Delicioso Gente, ó Tá de lamber os beiços Como falam Agora você Não foi porque só eu fiz Não, tá bom Tá bom demais Negócio tá bom Agora, Ale Vamos continuar aqui comendo O pessoal de casa vai ficar na vontade Depois a gente volta com música Pode ser? Pode Agora vocês me dão licença, gente Que eu mereço Segura, Nath Chora, não Chora Gosto quando o seu olhar Quer te ver dentro do meu Minha bovila dilata Num círculo dela relata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro meu Eu guardei para dançar O fruto especial Só sei que você dá Tudo o que tem Igual a você Não há ninguém O alto astral Te amar é alguém Que apaga qualquer mal Coisa boa, né, gente? Tenho certeza que você também amou aí, viu? Olha, muito obrigada pela sua companhia O Agro Record termina aqui A todos vocês um ótimo domingo Uma semana abençoada Te espero amanhã, hein? Às 7h20 no Goiás no ar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!